Vou confiar no Deus que nos deu o Seu Filho Para nos salvar e nos deu a aliança eterna Vou confiar Enquanto o Peter ia pregando E nesse clima de oração, aqui junto, como irmãos, como família Enquanto o Peter pregava, o Senhor me fazia ver essa chuva caindo E ele dizia ao meu coração Que muitos dos nossos sofrimentos são como essa chuva que cai Quando uma chuva cai, a gente logo procura um abrigo E não querendo comparar, mas o Senhor foi me lembrando de outras quintas-feiras de adoração Aqui em Cachoeira Paulista é muito quente E é normal, durante a pregação, quando está muito quente, as pessoas saem Vão buscar um sorvete Ficam, às vezes atrás até mesmo, não é errado, mas Ficam distraídas com outras coisas E a chuva faz a gente o quê? Procurar um abrigo, está chovendo, não vou ficar saindo andando aí Porque eu não quero me molhar E enquanto o Peter falava do sofrimento O Senhor dizia que muitos dos sofrimentos pelos quais você está passando É como essa chuva que Ele enviou Para que você buscasse abrigo Debaixo Do seu coração Nós estamos com a cruz aqui E olhando para a cruz de Jesus É aqui que você precisa se abrigar É esse o refúgio que o Senhor quer que você busque No meio dos seus sofrimentos E também quando o Peter ia trazendo para nós Essas palavras Ele dava o testemunho do seu joelho E ele foi trazendo coisas muito concretas para nós Compreendemos o valor do sofrimento E o Senhor também me dizia e pedia para que eu falasse para vocês nessa tarde Que há tipos diferentes de sofrimento E agora nesse momento de oração Fecha teus olhos E pede para o Espírito Santo agora Fecha teus olhos Põe a mão no teu coração E eu quero pedir junto com você Que o Espírito Santo Nos revele Individualmente Por qual tipo de sofrimento nós estamos passando Porque há um sofrimento gerado pelo pecado E desse o Senhor já te livrou E Ele não quer mais que você sofra Se o teu sofrimento Se o sofrimento pelo qual você passa hoje É fruto do pecado Sendo nesse sofrimento Porque desse sofrimento o Senhor já nos livrou Livrou pela cruz Você já está remido Você precisa buscar a confissão Meu irmão Porque o Senhor já te salvou O Senhor já te livrou E Ele não quer mais que você sofra Por causa do pecado E existe o sofrimento pelo qual o Peter nos relatou Aqui de Mateus 5, 10 Felizes Quando nós fomos perseguidos Injuriados Por causa do reino dos céus Por causa do reino Por causa de Deus Porque você está Firme na fé Então se você está passando por esse sofrimento Se o teu sofrimento não é fruto do pecado Mas o teu sofrimento é porque você está perseverando em Deus É como uma corrida Como São Paulo nos fala E quem está lá em primeiro lugar correndo Todos os outros estão vindo atrás querendo o que? Tirar a vez dele É isso que o demônio quer fazer com você Ele não quer que você vença Ele não quer que você persevere Ele não quer que você continue sendo um bom sacerdote Uma boa mãe Um bom pai Um bom consagrado Um bom profissional Um santo profissional Ele quer te derrubar Ele quer que você perca a corrida E ele está fazendo de tudo Investindo tudo Para que você desanime E para que você caia Meu irmão Se o teu sofrimento está sendo Porque Satanás está te perseguindo Por causa da tua fé Glorifica a Deus E bendiz Porque é isso que a palavra Está nos falando Felizes quando vos injuriarem Quando vos perseguirem Por causa do reino de Deus Então você é feliz meu irmão Porque embora você esteja sofrendo Por causa do reino de Deus Você está Amontoando um tesouro no céu E nós queremos pedir agora A graça Para que você persevere Há tipos diferentes de sofrimento Mas para cada sofrimento O Senhor está agora derramando a graça Se o teu sofrimento É fruto do pecado O Senhor está agora Derramando a graça Para que você seja Já derramou Porque ele já morreu na cruz Mas e agora De forma atual Ele está atualizando Está te visitando E está te mostrando Que você não precisa mais Ser escravo desse pecado Se o teu sofrimento É fruto da fé É porque você está Perseverando em Deus Nós vamos pedir agora Que o Senhor te revista De toda a força De toda a graça Para que você Persevere E há sofrimentos Para quem está Caminhando na fé Que o Senhor envia Para que Como diz São Paulo Na carta aos romanos O sofrimento gera constância E depois da prova Gerando a constância O fruto É a esperança Vou até ler Para vocês Nos alegramos também De nossas tribulações Sabendo que a tribulação Gera a constância A constância Leva a uma virtude provada E a virtude provada Desabrocha em esperança E a esperança Não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado E o Senhor está agora Cumprindo essa palavra Se a tua Provação hoje Se o teu sofrimento hoje É para que o Senhor Gere constância em você E a constância Leva a uma virtude provada E a virtude provada Desabrocha em esperança Veja só Ninguém vai para uma corrida Como disse São Paulo Se não está preparado Se o Senhor te mandou Este sofrimento Seja na saúde Seja na sua família Porque Ele viu Que em você Há uma virtude Que precisa ser provada Então Lute Corra E vença Essa provação Que vai desabrochar Em esperança E a esperança Não nos decepciona Porque o Espírito Santo Foi derramado Em nossos corações Por isso Levanta agora Tua mão E o Espírito Santo Que te revela agora Qual é o tipo De sofrimento Pelo qual você passa Você vai pedir agora A graça que você precisa Especificamente Pelo sofrimento Pelo qual você vive Se é fruto do pecado Peça agora A graça Da libertação Para que você Se arrependa Dos seus pecados Procure a confissão E saia daqui Livre Meu irmão Você na sua casa Procure um sacerdote Se confesse Mude de vida Porque o Senhor Te fez Para a liberdade Não para o sofrimento Do pecado Se o teu sofrimento É fruto da fé Da constância Em Cristo Glorifique E peça agora A Deus A perseverança E se o teu sofrimento É para que a tua virtude Seja provada Peça agora A graça De passar por este sofrimento Alcançar a virtude provada E a virtude provada Gera a esperança E a esperança Não decepciona Porque o Espírito Santo Foi derramado Em nossos corações Por isso agora Numa só voz Nós pedimos Senhor derrama O teu Espírito Santo Derrama Senhor Vem agora Senhor Com o teu Espírito Santo Sobre todas essas realidades E nos faz livres Nos faz fortes Nos faz livres Do pecado Que nos leva Para o sofrimento Senhor Que nos quer deixar Aniquilados E presos Por Satanás Senhor Vem agora Libertando Todas as cadeias Do pecado Vem agora Espírito Santo Iluminando A mente O coração De cada alma Que nos acompanha Agora Para que essas pessoas Possam Senhor Peça Mesmo que você Não tenha força Mas peça Espírito Santo Me dê a graça Me dê a graça De vencer De vencer esse pecado De vencer esse pecado E de ser livre De ser livre Espírito Santo Espírito Santo Eu não sou nada Eu não sou nada Eu sou fraco Eu sou fraco Eu não consigo sozinho Eu não consigo sozinho Por isso eu quero a tua graça Eu te peço a tua graça Para que eu consiga Perseverar na fé Faz a minha fé crescer, Senhor Para que eu cresça em santidade Me dá, Senhor, a graça De passar por essa provação E ter a minha virtude provada E ganhar essa virtude E ganhar essa virtude Crescer nessa virtude Descer nessa virtude Para que desabroche em mim Para que desabroche em mim A esperança No reino de Deus No reino de Deus Que já está aqui Já está aqui E que eu quero adentrar E que eu quero adentrar Na vida eterna Na vida eterna Senhor, me dá essa esperança Senhor, me dá essa esperança Que eu não perca essa visão Eu não perca essa visão Eu fui feito para o céu Eu fui feito para o céu E não para as coisas do mundo E não para as coisas do mundo As coisas do mundo passam As coisas do mundo passam Mas eu quero ficar Mas eu quero ficar Com o que não passa Com o que não passa Com a eternidade Com a eternidade Por isso, Senhor Por isso, Senhor Derrama agora Derrama agora Senhor, a Tua Graça Eu amo a Senhora A Tua Graça E nós queremos agora Orar no Espírito por você Se você já ora no Espírito Reze conosco E eu peço, Senhor Sobre todos aqueles filhos e filhas Que não oram no Espírito Santo Que o Senhor os batize agora Com o Teu Espírito Santo Dando a força A Graça A Constância A Perseverança Todos os dons infusos E efusos Vem agora Espírito Santo Libertando, Senhor Jesus Cada filho Do pecado Do medo Vem, Senhor Vem, Senhor Com o Teu Espírito Santo Continua rezando Vem, Senhor Com o Teu Espírito Santo Agora Fazer com que nós permaneçamos Firmes em Ti Mesmo nos sofrimentos Mesmo quando estamos sendo Injustiçados Perseguidos Caluniados Sim, Senhor Porque vamos sair mais forte Dessas provas Até proclame sobre você Eu vou sair mais forte Desses sofrimentos Eu vou sair mais forte Eu vou sair mais de Deus Dessa dificuldade Sim, Senhor Porque eu não posso perder tempo Esse sofrimento Eu não escolhi Mas já que ele apareceu Já que eu estou sofrendo Que eu aproveite dele Pra ser melhor, Senhor O inimigo de Deus Quer que Deus quer que no meu sofrimento Eu fique caído Me sinta humilhado Rebaixado Pisoteado O inimigo de Deus quer isso Só que Deus Deus ele se alegra Quando a gente consegue Transceder o sofrimento Aproveitar dele Aquilo que é mal Acaba sendo usado em nosso favor Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus Tudo Inclusive o sofrimento Nesse Espírito Santo, Senhor Agora, nesse momento Faz-nos forte, Senhor O sofrimento não é capaz de derrubar você não, meu irmão Muito pelo contrário O sofrimento Mesmo o sofrimento Vai fazer você se sentir mais forte Ficar mais forte ainda com Deus Veja só, meus irmãos Deus me pede pra exortar Cada um que aqui está O Espírito Santo não é sentimento Você não precisa sentir nada agora E pode ser que você não sinta nada E pode ser que você sinta Pode ser que você sinta um arrepio Pode ser que você se sinta assim Emocionalmente cheio Mas mesmo que você não sinta nada O Espírito Santo não é emoção O Espírito Santo é uma força O Espírito Santo é Deus E se você agora pedir com fé É importante isso Que você peça com sinceridade O Espírito Santo vai ser derramado em você A primeira vez que o Padre Jonas recebeu a oração Onde impuseram as mãos sobre ele E pediram o batismo no Espírito Santo Nosso pai fundador, Padre Jonas Abib Ele não sentiu absolutamente nada Mas a vida dele depois daquele dia mudou Porque ele recebeu uma força que ele não tinha recebido até então Que se chama Espírito Santo É esse Espírito Santo Que muda o rumo da nossa vida Que dá a força pra seguir em frente É esse Espírito Santo que vai te tirar do pecado Da lama que você está agora É esse Espírito Santo que vai te fazer passar pela prova Não importa o que sentimos emocionalmente Mas se você pede com sinceridade Com fé, meus irmãos Tenha a certeza absoluta Você não será mais o mesmo Porque o nosso Deus Não nos engana E não mente para nós Então agora levanta seus braços E com sinceridade de coração Põe agora toda a tua alma Não se distraia com mais nada Eleva teu coração Eleva tua mente para Deus agora E peça Repete comigo Com sinceridade Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero Eu quero Ser batizado no Espírito Santo Ser batizado no Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Derrama agora sobre mim Derrama agora sobre mim Todos os dons Todos os dons Todas as graças Todas as graças Das quais hoje eu necessito Das quais hoje eu necessito Para passar Para passar Por esse sofrimento Por esse sofrimento Para vencer essa prova Para vencer esta prova Para me desvencilhar do pecado Para me desvencilhar do pecado Me dá agora, Senhor Jesus Me dá agora, Senhor Jesus Todos os dons Todos os dons infusos Todos os dons infusos Para que eu saia daqui rico Para que eu saia daqui rico Dos dons do Espírito Santo Dos dons do Espírito Santo Para que eu saia daqui forte Para que eu saia daqui forte Para que eu saia daqui enxergando Para que eu saia daqui enxergando Para que eu saia daqui escutando a tua voz Para que eu saia daqui escutando a sua voz E me decidindo firmemente a permanecer e a seguir o Teu caminho de cruz, mas de salvação. Porque a Tua cruz é salvação e o meu sofrimento em Ti é salvação, é vida eterna. Por isso, Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo e faz a minha fé crescer para que eu seja capaz de adentrar o Teu coração. Vamos agora cantar mais uma vez esse refrão, vou confiar no Deus da aliança, Ele tudo pode. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o Seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Nós vamos cantar mais uma vez, diminui só um pouquinho. Gostaria que levantasse o braço. Todas as pessoas, espera um pouquinho, espera um pouco. Você vai levantar o braço, você que está sendo perseguido injustamente, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, não sei onde você está sendo perseguido. Levanta seu braço, você que está sendo perseguido injustamente. Agora olha para nós aqui no palco, nós não somos diferentes de vocês. Eu contei um pouquinho da minha história, a Magda é mãe, tem um padre também sacerdote, chega aqui um pouquinho padre, vem para cá também. Inácio, pai de família, a Kelly, Keila, solteira, mas tem os sofrimentos dela, meus irmãos de Ministério de Música, todo mundo aqui os cinegrafistas, minha irmã de comunidade. Ninguém é diferente de você, nós sofremos, nós sofremos. Mas acolha agora isso que eu vou dizer para você, porque é vontade de Deus, é palavra de Deus. Deus permitiu você entrar no sofrimento. Ele também é capaz de permitir que você saia melhor do que você entrou. E no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou profetizando agora. Essa injustiça que estão cometendo contra você, não vai te atingir, porque você vai sair muito mais fortalecido. A partir de agora que você pediu o Espírito Santo. As pessoas não terão poder, a injustiça não tem mais poder sobre você, porque você está com Deus e ninguém pode lutar contra Deus. Por isso, obrigado Senhor, obrigado. O sol vai se pondo, mas o dia vai chegando ao fim. Assume para você, o sofrimento não te atinge. O sol vai se pondo, mas o dia. Mas o dia vai chegando ao fim. A chama é da esperança. A chama é da esperança. Ainda queima no coração. Ainda queima no coração. A estrada é longa, meu irmão. A estrada é muito longa. Mas a vida não acabou não. Mas a vida não acabou. Agora profetiza, eu sei. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória. Mas existe um Deus de amor. Mas existe um Deus de amor. Que nos ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé. Pois mesmo se a fé é pequena. Milagres acontecerão. Milagres acontecerão. Solta a sua voz. Canta forte agora. Vou confiar no Deus da aliança. Ele abriu o mar vermelho. E abriu o mar vermelho. Quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho. Confia nele, então. Para nos salvar. Só você cantando. Só você. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança. Ele abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho. Quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus da aliança. Vamos cantar todos juntos. Vou confiar. Vem forte. Confia. Vem forte. Vou confiar no Deus da aliança. Que abriu o mar vermelho. Quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho. Para nos salvar. E nos deu aliança eterna. Vou confiar. Levanta seu braço. Vem forte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De novo. Canta assim mais uma vez. Vem forte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nós vamos pedir agora a bênção sobre nós. Nós temos um sacerdote no nosso meio. Nós vamos pedir a bênção. E que esse seu sofrimento seja não causa de queda, mas causa de crescimento. Porque existe um Espírito Santo agindo dentro de você. Vamos receber a bênção. O sofrimento faz com que nós deixemos o caminho original. Quando a gente vê a cruz, a gente pode subir na cruz ou a gente pode contornar e tentar fazer outro caminho. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Quando também passei pelos meus e tenho passado a cada dia. Eu fiz uma experiência com Deus. Aqui partilho com todos. Que eu entendo que a cada sofrimento que nós passamos, a cada momento difícil. Eu entendo que sempre é um segundo chamado que Deus nos faz. Pedro teve muitos chamados. Teve o primeiro chamado. Vai deixar de pescar aí os peixinhos para pescar homens e mulheres para Deus. Mas depois Pedro teve um segundo chamado. Pedro, tu me amas, te amo, então bora lá continuar a missão. Ao longo da vida nós teremos muitos chamados. E esses chamados virão de diversas formas em diversos momentos. Um deles é através do sofrimento. Padre Anderson, se você quer me seguir em meio a esse sofrimento, você quer? E a nossa resposta vai ditando as promessas e o que Deus tem para cada um de nós. Eu entendo que Deus falou assim comigo. No tempo que eu sofri muito. Não que deixei de sofrer, mas são maiores e menores e são experiências com Deus. Eu acredito nisso. Talvez o seu sofrimento seja um segundo chamado para você. Talvez acredita nisso. Muito nessa questão. Não sei, uma partilha do coração. Eu entendo um pouquinho o sofrimento e cada um faz a sua experiência com Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado. Será que não é o segundo chamado que Deus está te fazendo? E você está dizendo para o Senhor. Mais um pouquinho, Senhor. Já vou, já vou. Quanto mais eu vou protelando essa resposta sim para Deus. Eu vou alongando o sofrimento na minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria dos Anjos Santos. O Senhor abençoe. A sua vida. A sua história. Você que nos acompanha aqui na Canção Nova. Pelos meios de comunicação. Abençoe as suas decisões. E que ele possa selar toda a palavra da manhã e da tarde ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diante disso que o Padre nos trouxe, já preparando o nosso coração. Nós já estamos às três horas, a hora da misericórdia. Vamos rezar o terço da misericórdia. Você pode até pegar já o seu terço. E diante de tudo isso, é um testemunho, né? Para esse terço da misericórdia. Não somos dignos em nada. Não somos melhores em nada, como o Peter trouxe. Passamos. Cada um tem o seu testemunho para dar. E graças a Deus o Senhor nos prova. O Senhor nos visita com sofrimento. Você pode pegar o seu terço e já ficar de pé. Como um bom combatente. Né? Que está de prontidão. Vamos rezar esse santo terço da misericórdia em pé. E nessa gestação, sou magra, esposa do André. Porque o Peter falou da Sheila. Eu sou magra, esposa do André. Estou grávida, né? De quatro meses. E nessa gestação também, graças a Deus, né? O Senhor me visitou com uma doença rara, né? Onde nós descobrimos que se chama, talvez alguém, tem algum familiar que tenha, que é um angiodema hereditário. Então, essa doença, durante a gravidez, no meu tipo, ele se agrava, né? Então, há alguns inchaços espontâneos, umas crises espontâneas que vêm. Então, dão inchaços no pé, na mão, no intestino. E na garganta, né? Aqui na glote. Na última gestação, eu tive dois edemas de glote. Graças a Deus, sobrevivi. Se eu fosse falar desse testemunho, seria um testemunho muito longo. E nessa gravidez, né? Já tive duas vezes internada. Mas, mesmo sabendo que, diante desse sofrimento, dessa doença, mesmo sabendo que eu posso ter uma crise a qualquer hora, da última crise que eu tive, foi há dois domingos atrás, eu, de fato, beijei as minhas crianças. Eu tenho a Miriam e o Lucas. Dei um beijo na Miriam, no Lucas. Minha garganta já estava fechando, já era de noite. E o meu esposo precisava ficar com as crianças. E o meu vizinho de comunidade, o Robson, foi me levar para o hospital. E naquele dia eu fui realmente, assim, chorando, né? Para o hospital naquele dia. Porque eu sabia que eu poderia não voltar. Eu sabia que os remédios que tinham à disposição no hospital, talvez não dessem um efeito. Eu sabia que eu poderia, que Deus poderia me levar naquele momento. Mas Deus tem falado comigo já há muito tempo. E desde o nascimento do Lucas, né? Há um ano atrás, o Senhor me disse que eu preciso estar preparada. Sempre disse, mas como o padre falou, nós somos visitados, né? O Senhor nos chama várias vezes. Muitas vezes a gente não ouve. Mas quando o Lucas nasceu, há um ano atrás, um ano e três meses atrás, o Senhor me disse eu preciso estar preparada. Desde então, tenho feito um caminho. Hoje, tenho buscado a confissão semanalmente. Por quê? Porque o Senhor quer nos encontrar de prontidão. Não espere a doença te visitar. Não espere algo mirabolante acontecer. O que Deus falou comigo, Ele quer de todos nós. O Senhor quer que nós estejamos preparados a todo instante. para nos encontrarmos com Ele, que é a própria misericórdia. Ele quer a nossa salvação. Então, peça agora, nesse texto da misericórdia, a graça de você, primeiro, em primeiro lugar, estar preparado para se encontrar com Deus. Se for hoje, o que você precisa? Você está na canção nova. Você que está longe, nos ouvindo pela rádio, pela TV, pela internet, o que você precisa hoje fazer para se encontrar com Deus? É uma boa confissão? Procure o confessionário. Procure se reconciliar com quem você precisa. Zere a sua vida. Não só hoje, todos os dias. Porque uma hora o Senhor vai nos chamar. E quando nos chamar, Ele quer nos encontrar preparados. Se prepare para encontrar o Senhor. A missão da canção nova é essa. É preparar o caminho do Senhor. O Senhor que está vindo. E o Senhor que nos chama a todo momento. E Ele quer te encontrar preparado. Tome posse dessa vitória.